E o ministro do Turismo, Gastão Vieira, afirmou hoje na Câmara dos Deputados que a Copa do Mundo de 2014 é realmente uma grande oportunidade para o Brasil avançar. Tenho a mais absoluta certeza que todos os desafios serão vencidos. E nós vamos chegar na Copa do Mundo com este país abraçando o mundo, recebendo bem os turistas, os acolhendo melhor e olhando para todos de igual para igual, porque este é o grande destino do nosso país.